Sério? Spider-Man! Spider... Demorou um bocadinho até regar, mas... Oh, creme! Vai! Não! Ah, porque... porque queimamos! Não, tem que apanhar um pouco mais do lanço. Vai! Vai, vai, vai! Lança, lança! Ah não! Isso aí não, otário! Ah, sério? Chif, anda lá! BOOM! Nice, gamers! E não toca nada! Será que não há aqui uma caveira pelo barulho? Ya, está ali uma caveira, gamers! Ya, gamers! Apanhámos a nossa primeira caveira! Nice! Não encontrei a porcaria da coisa! Não encontrei a porcaria da coisa!